Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje estamos aqui para falar da Arena Batistão, lá de Aracajú. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem essa arena, a não ser as pessoas da região, os mais antenados aí em futebol, assim como quase todas as outras que a gente traz aqui no canal. Mas vale muito a pena conhecer porque ela é incrível. Ela foi até sede de treinamento para a Copa do Mundo de 2014 da seleção da Grécia. Então eu preciso que vocês fiquem aí no vídeo. E antes disso eu já vou dar uma dica que amanhã acontecem as semifinais da Copa do Brasil. E eu sei que a galera aí gosta de fazer uma aposta. Já sabem, a 1xbet é parceira aqui do canal, o site de aposta mais seguro do mundo. Então se você quer fazer uma aposta segura, é lá que você vai conseguir fazer. Porque ela é parceira do Barcelona, é parceira da La Liga. Enfim, tem várias razões para você fazer as suas apostas lá. E uma delas é que se você usar esse cupom promocional aqui, que a gente conseguiu com exclusividade para vocês, vocês ganham até 100 dólares de bônus para fazer essa aposta. Então não dá para perder tempo. O link vai estar fixado no primeiro comentário junto com o cupom. Então é só você entrar lá, usar, usufruir. Amanhã tem São Paulo e Grêmio, jogo da volta. Tem Palmeiras e América Mineira. América Mineira e Palmeiras. Então você escolhe aí seus times favoritos. E também tem jogo a roda aí no mundo todo acontecendo. Você pode apostar em tudo, em vários esportes. Beleza? No primeiro comentário fixado. Não se esqueça de deixar muito seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Vamos embora falar da Arena Batistão. Símbolo do esporte em Sergipe, o estádio Lorival Batista acompanha a história de Aracaju e é considerado um espaço confortável de lazer dos aracajuanos e sergipanos. O estádio faz parte da memória de esportistas e dos amantes do futebol no estado. O querido Batistão, localizado em Aracaju, teve início de sua história marcado em 9 de julho de 1969. A construção do estádio Lorival Batista foi importante para o crescimento do futebol em Sergipe. A cidade de Aracaju passou a receber grandes eventos do esporte e, desde sua inauguração, o estádio já recebeu alguns amistosos da seleção brasileira. Nas décadas de 70 e 80, era palco dos clubes sergipanos que disputaram. O Campeonato Brasileiro da Série A recebendo, dessa forma, todos os principais clubes do Brasil e os principais atletas da época. Hoje, é palco dos principais clubes da capital, Confiança e Sergipe, que atuam pelo Campeonato Sergipano de Futebol, Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Brasileiro da Série D, respectivamente. E, esporadicamente, recebe jogos de maior importância a nível nacional, tal como Copa do Brasil e, em 2013, a quarta rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro que teve como mandante o Bahia. Para a Copa do Mundo de 2014, o estádio foi escolhido como centro de treinamento para a seleção da Grécia. Essa escolha trouxe muita sorte, já que a Grécia conseguiu avançar de fase pela primeira vez em sua história. Lembrando que a Grécia foi uma das sensações da Copa do Mundo de 2014, por fazer uma excelente fase de grupos, e caiu, se eu não me engano, nas oitavas de final para Costa Rica, que foi outra seleção que chegou muito longe na Copa, acabou caindo depois para a Holanda nos pênaltis, e foram as duas sensações daquela Copa que contou várias histórias. Deste modo, se fortaleceu o vínculo entre dois povos que têm por tradição a simplicidade e o poder de grande acolhimento aos seus visitantes. O Batistão representa o principal palco para as seguintes competições profissionais que estruturam o calendário esportivo anual envolvendo clubes sergipanos. A Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil de Futebol Feminino, Copa do Nordeste, Nordeste Ball de Futebol Americano, que é a nível regional, Liga Nordeste de Rugby, Campeonato Sergipano de Futebol e Campeonato Sergipano de Futebol da Segunda Divisão. Isso, claro, atualmente, já que os principais clubes jogam a Série B e a Série D, mas isso pode mudar e torcemos para que mude e vejamos representantes do Sergipe na Série A do Campeonato Brasileiro novamente. O Batistão foi erguido no mesmo local onde antes existia o antigo estádio estadual de Aracaju. A construção aconteceu em tempo recorde para os padrões da engenharia no Brasil. O governador Lorival Brito, que deu nome ao estádio, o entregou ao público em pouco mais de um ano. Foi Luiz Gonzaga, o rei do Baião, quem compôs em parceria com o jornalista Hugo Costa e cantou uma música em homenagem à sua inauguração. O hino do Batistão menciona não apenas a função esportiva da edificação, mas também o papel educacional, visto que, abaixo das arquibancadas, foram construídas salas de aula que funcionaram por alguns anos. Infelizmente, esse projeto foi abandonado ainda na década de 70 e, em seu lugar, abrigaram-se diversas federações esportivas, incluindo a de futebol, posteriormente removidas para o início da reforma da Arena Batistão em 2013. Seu primeiro administrador foi o famoso radialista José Carvalho, o qual manteve por 53 anos no ar e ao vivo o programa Cooperativismo em Foco, onde reportava todas as manifestações de cooperativas, tanto no estado de Sergipe como no Brasil. No dia 9 de julho de 1969, aconteceu a grande atração, o jogo inaugural entre seleção brasileira, que se preparava para conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo lá no México no ano seguinte, que enfrentou um combinado de jogadores dos times locais da Federação Sergipana de Desportos, a FSD. Com gols de Toninho Guerreiro, Clodoaldo, Gerson, Paulo César Caju, Paulo Borges e Beto Contra para o selecionado nacional e de Vevé e Fernando para o selecionado sergipano, a seleção brasileira venceu a Sergipana por 8 a 2. O primeiro gol marcado no Batistão foi de Toninho Guerreiro pela seleção brasileira. Por sua vez, Clodoaldo, na época jogador do Santos Futebol Clube, foi o primeiro sergipano a marcar um gol no estádio, porém pela seleção brasileira. Vevé, o canhão do bairro industrial, marcou o primeiro gol de um sergipano no estádio e o zagueiro Beto, do Olímpico, marcou o primeiro gol contra da história do Batistão. No primeiro dia de funcionamento, o Batistão registrou seu recorde de público. Mais de 45 mil pessoas lotaram as arquivancadas, as cadeiras e a geral do estádio. O Batistão foi palco de grandes jogos dos clubes locais. Ali, o Itabaiana conquistou o Penta Campeonato Estadual dentre os anos de 1978 e 1982. No Brasileirão de 83, o Sergip fez história no empate sem gols contra o São Paulo, ao levar ao estádio o maior público pagante, mais de 35 mil torcedores. E, em 2016, o Confiança derrotou o Flamengo pela Copa do Brasil, 1 a 0 com um jogador a menos durante quase toda a partida. Mas o Batistão também teve momentos de tristeza, lamento e quase tragédia. Em 1998, o estádio fechou as portas após uma queda de uma das marquises. Por muito pouco, não foi uma tragédia, já que dias antes foi promovida uma festa de Natal pelo governo do estado que reuniu mais de 20 mil pessoas e muitas crianças. Depois de algum tempo fechado, o governo de Sergip iniciou alguns planos de revitalização. Em 2009, foi apresentado à população um ambicioso projeto com o objetivo de ampliação do Batistão. Sua capacidade passaria de 14 mil para 40 mil pessoas. A partir de então, já em 2010, realizam-se uma série de reuniões semanais com a empresa responsável pela elaboração do projeto executivo de engenharia para sua reforma. De acordo com o projeto, o governo iria construir uma arquibancada superior de 2,3 mil metros quadrados, haveria um mini-shopping com área de mais de 5 mil metros quadrados e um estacionamento coberto com quase 4 mil metros quadrados. A arquibancada inferior aumentaria de 8,1 mil para 11 mil metros quadrados. O projeto, que esteve orçado em 87 milhões de reais, iria modernizar o estádio e fortalecer o pleito de Sergipe para ser uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014. No entanto, frustrando o desejo da população sergipana em possuir um estádio digno com a crescente economia apresentada pelo Estado de Sergipe na última década, ocorreu a desistência do projeto anteriormente apresentado. Ficando firmado o planejamento de melhorar e modernizar o Batistão, mas ao mesmo tempo se iniciava a mobilização para a criação de uma nova arena desportiva na região da zona de expansão, cuja capacidade correspondesse ao total da área populacional representativa de Sergipe e sua importância estratégica na capital Aracaju. Em junho de 2013, o Batistão foi fechado para a sua primeira grande reforma, para ser centro de treinamento da seleção da Grécia na Copa do Mundo de 2014. Neste período, a praça esportiva só era reaberta para receber os europeus no Mundial do Brasil. A reinauguração oficial após a reforma aconteceu em 2015, na vitória do Confiança sobre o Vitória, pela Copa do Nordeste, quando virou Arena Batistão. Quando passou pela reforma geral, o discurso era de que colocaria o estado de Sergipe no cenário nacional e que faria crescer o futebol local com o espaço moderno. Em 2015, o Confiança tinha acabado de subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto o time azulino como o Sergipe conseguiram ter grandes rendas na Arena Batistão. Na primeira reforma do estádio, os serviços abrangeram a implantação de um novo sistema de drenagem, iluminação, um novo gramado, ampliação da capacidade de público e do estacionamento e novos vestiários. Toda a fachada externa do estádio foi revestida com brizes metálicos. No entorno do gramado, foi implantado alambrado de vidro. O Batistão ganhou um novo e moderno placar com mais de 25 metros quadrados, a instalação de 21 catracas eletrônicas e a implantação de novo sistema de sonorização. Foram instalados sistemas de prevenção e combate a incêndio e de proteção contra descargas atmosféricas. Foram construídos também rampas, seis banheiros para portadores de deficiências e implantado piso e mapa tétil. Os vestiários, cabines de rádio e televisão, camarotes e salas de comando foram climatizados. Com a reforma, o estádio passou a ter capacidade para 15.575 pessoas. Antes, a capacidade era de 14.500. Com a ampliação, o estádio ganhou três novos degraus de arquibancada, proporcionando o aumento de 1.600 lugares sentados de capacidade. Foram construídas também áreas reservadas para cadeirantes, cinco bancos de reserva e dois novos vestiários para juízes, tanto masculino quanto feminino. Após a reforma, o gramado, a nível de Copa do Mundo, o tornou um estádio de primeira linha. Após ser renomeado como Arena Batistão, o local recebeu o show de Roberto Carlos. Cerca de 12 mil pessoas atenderam ao chamado do rei, cantaram e relembraram os sucessos que marcaram a geração da jovem guarda. A administração e manutenção do estádio são de responsabilidade da Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte. Para comemorar os 50 anos do estádio, o governo do estado e a crônica esportiva prepararam um jogo entre a equipe Amigos de Washington Coração Valente, formada por ex-craques do futebol brasileiro contra ex-craques do futebol sergipano. Jornalistas e radialistas que participaram da inauguração do Batistão em 1969 também foram homenageados. Infelizmente, neste ano, devido à pandemia, não foi possível realizar uma homenagem à altura dos 51 anos vividos por várias gerações no Batistão. Aos 51 anos importantes que criaram uma nova identidade para o futebol sergipano. A Arena Batistão, que já foi um estádio lendário hoje, é um dos palcos que merecem ser mostrados e ser mais reconhecidos do que são, porque, como vocês puderam ver, é uma obra incrível. Eu quero saber a sua opinião sobre esse estádio, essa nova arena. Quero que você deixe muito like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, ajude aí a gente a bater 70 mil likes. Compartilhe esse vídeo com geral, não se esqueça de deixar sua sugestão. Tamo junto, até o próximo vídeo.